O homem das nossas preces, põe a mão no seu coração, feche seus olhos um pouquinho E vamos elevar a Deus, queridos, o nosso pedido de perdão, de misericórdia A igreja hoje nos colocou o Salmo 50, entre Moisés e Pedro Misericórdia ao Senhor, porque pecamos Misericórdia ao Senhor, porque pecamos como Moisés pecou, se permitindo algo que não era justo Misericórdia ao Senhor, porque pecamos como Abraão e Maria Pela crítica, por humilhar o servo de Deus, um amigo de Deus Quando o amigo me decepcionou, me feriu, não me correspondeu Perdão Senhor, porque pecamos, quando por causa do pecado do outro A gente se atribui um chamado, uma força que a gente nem tem, como Abraão e Maria Misericórdia ao Senhor, porque pecamos, quando diferente de Moisés que rezou Por Maria, que o rebaixou diante do povo Nós às vezes Senhor, nos prestamos a vingança Ao tomar lá, daca, ao bater ou levou Perdão Senhor, porque pecamos Quando não pedimos a cura Daqueles que nos fizeram mal Perdão Senhor, porque pecamos Quando não abençoamos Quem nos amaldiçoou Perdão Senhor, por não sermos humildes Como Moisés era humilde Para perdoar como o Senhor perdoa Perdão Senhor, porque pecamos Como Pedro Que enfraquece a fé Quando dá mais atenção ao vento do que a Tua palavra que disse vem Perdão Senhor, porque pecamos Quando, como os outros apóstolos, não temos coragem de sair do barco Perdão Senhor, porque pecamos Quando começamos a acreditar em fantasmas Por não aceitar a nossa cruz Por não aceitar o nosso sofrimento Por não aceitar o que precisamos passar e viver hoje Senhor Perdão por todas as vezes que eu fui buscar a resposta em fantasmas Em coisas que nem existem Em coisas que não podem Aquilo que eu realmente necessito Perdão Senhor por todas as vezes que nós fomos buscar Na magia Na adivinhação No espiritismo Nos trabalhos Aquilo que não está lá O Senhor não está nessas coisas Perdão Senhor pelas vezes que o meu desespero Me fez acreditar em astrologia Em signo Em vida passada Perdão Senhor Pelas vezes Em que o meu desespero Me levou a acreditar Que o Senhor não existe Que tudo é fruto de um grande acaso Perdão Senhor Pelas vezes que eu acreditei em fantasmas Na minha vida Que eu acreditei mais no poder Do mal E dos maus Do que na tua justiça Do que na tua misericórdia Do que na tua presença Perdão Senhor Pelas vezes que o medo me cega Perdão Senhor Pelas vezes que a fé não acontece Dentro de mim Depois de tantas coisas Tantas experiências Perdão Senhor Pelas vezes que eu não partilho Minhas vitórias com ninguém Não partilho minhas derrotas com ninguém Perdão Senhor Por sermos tão fechados em nós E não incluir ninguém Nas nossas vidas Perdão Senhor Pelo isolamento Que as vezes a gente vive E não é por causa dessa máscara A gente sempre foi assim Perdão Senhor Por as vezes ter um mundo tão pequeno Perdão Senhor Por não incluir pessoas Nas nossas histórias Perdão Senhor Perdão Senhor Por todas as vezes que o Senhor Diz pra mim Vem E eu não fui Perdão Senhor Por todas as vezes Que eu te coloquei a prova Dizendo Se é o Senhor mesmo Então cura Se é o Senhor mesmo Então paga esse cheque pra mim Se é o Senhor mesmo Então faz Perdão Senhor Por não ser como Pedro Por não te desejar Como Pedro te desejou Senhor Senhor se é o Senhor mesmo Me faz ir até o Senhor Não me deixe aqui sem o Senhor Se é o Senhor mesmo Me leva ao teu encontro Ergue os seus braços Peça um encontro com Jesus Peçamos um encontro com Jesus Meus irmãos Quem encontra Jesus Encontra barco Encontra paz Encontra Bonança Quem encontra Jesus Encontra tudo Senhor Faz-me ir ao teu encontro Por sobre essa tempestade Senhor Antes do Senhor me curar Antes do Senhor resolver minha vida financeira Antes do Senhor Curar o meu marido Antes do Senhor curar meu filho Faz isso depois Primeiro me leva ao teu encontro Resolve depois as coisas Jesus Primeiro resolve a mim Resolve o meu coração Senhor Me leva até o Senhor Me leva até o Senhor Se és tu Senhor Me leva ao teu encontro Andando sobre essa tempestade Meu irmão Meu irmão Apresente sua tempestade A Deus Ao Senhor E peça Senhor Não leva a tempestade embora Antes do Senhor Ter me levado até o Senhor Não resolve esse problema Jesus Antes desse problema Ter me levado até o Senhor Jesus Não me dá o que eu estou pedindo Antes de me dar o Senhor Tua amizade Tua presença na minha vida Ergue os seus braços Faz sua oração Nós vamos ter todo o tempo do mundo Por causa do nosso horário Em 30 segundos Para irmos ao encontro do Senhor Ergue o seu braço Ergue a sua voz Porque na tempestade Não se escuta falando baixo É no grito que se fala Jesus gritou com Pedro E Pedro gritou com Jesus Deixa a tua alma A tua alma aclamar Por um encontro com o Senhor Por um encontro com Jesus Antes dele fazer O que ele vai fazer Ele vai acalmar mares Tempestades E curar lepras Antes disso Há um encontro acontecer Dentro do nosso coração Há um encontro acontecer Na nossa inteligência Com aquele que é o Senhor Dos mares Com aquele que é o Senhor Das tempestades Você tem 10 segundos Para pedir Senhor Me leva ao teu encontro 9 segundos Para decidir E desejar mais Jesus Do que qualquer outra coisa 8 segundos Para se dispor A pôr o pé fora do barco 7 segundos Para crescer na fé Para saber que ele é fiel 6 segundos Para se lembrar De tudo que você já viveu E Deus te socorreu 5 segundos Para a gente trazer a memória E os milagres Que ele já fez 4 segundos Para a gente crer Que nós podemos Com ele qualquer coisa 3 segundos Para você gritar Para fora O fim desse medo Dessa paralisia Desse trauma 2 segundos Para a gente se libertar Do peso Da opressão Da opinião De quem não quer andar na água De quem não quer se dispor A viver as mesmas coisas Seu último Meu último segundo Para pedir Senhor Salva-me Como Pedro pediu Senhor Salva-me Senhor Salva-me Senhor Salva-me Jesus Não me deixe sem o Senhor Não me deixe sem a Tua presença Não me deixe sem a Tua companhia Salva-me Tu Senhor Salva-me Tu Senhor Não temo mais uma Pois firme Pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo Se o medo Se o medo Me secar Ou se o vento soprar Ou se o vento soprar Seu nome Seu nome Eu clamarei Jesus de socorro Mais uma Não temo mais um mar Pois firme está minha fé O meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me secar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá E peçamos a intercessão de São José São José Pelas nossas tempestades Pelas nossas lepras Tornar impossível o impossível Para muitos de nós São José É impossível fazer o que Moisés fez Rezar Por quem nos rebaixou Rezar por quem Nos diminuiu Diante dos outros Se você tem no seu coração Pessoas que falaram tão mal de você Que talvez te rebaixaram, te humilharam Que expuseram um erro seu Uma falha sua Estenda sua mão Que seja possível hoje A paz nos nossos corações Que seja possível hoje o perdão na nossa vida Se pra você hoje parece impossível fazer o que Pedro fez Obedeceria Obedeceria Peçamos, ó meu glorioso São José Nas vossas maiores aflições e tribulações Não vos valeu o anjo do Senhor Valei-me São José Ó meu glorioso São José Tornai possíveis As coisas impossíveis na minha vida Ó meu glorioso São José Tornai possíveis As coisas impossíveis As coisas impossíveis na minha vida Ó meu glorioso São José Tornai possíveis As coisas impossíveis na minha vida Acolhei Jesus Por intercessão de São José Nossa esperança Nossas preces Vós que viveis e reinais com o Pai Na unidade do Espírito Santo Amém